Olá, boa noite! Você já está assistindo Consumidor em Pauta, um programa de utilidade pública da nossa querida TVE aqui do Rio Grande do Sul. E eu vou dizer para vocês o que eu gosto de fazer esse programa é brincadeira, porque eu gosto muito de atender as pessoas. E é através de mim que elas chegam até os advogados com as perguntas que elas fazem, para que eles digam quais são os direitos que nós todos temos. E nós temos muitos direitos, muitos mesmo. E as pessoas às vezes não lembram que têm esse direito e os advogados então respondem as perguntas dizendo exatamente que direitos elas têm. Vocês querem saber como é que se manda a pergunta para cá? É extremamente fácil. Você tem dois endereços aí na tela. Você manda para o nosso e-mail, que é extremamente fácil, e manda também para o nosso WhatsApp. Vocês podem responder, mandar perguntas por qualquer um desses dois endereços aí. E vocês podem mandar também por telefone, ou seja, ao vivo, pode ser por vídeo. Basta pegar o telefone e colocar assim ó, tá vendo? Na horizontal. Aí vocês dizem a pergunta, se identificam direitinho, dizem de onde está falando, que tema é, e vocês vão perguntar sobre aquilo que vocês querem saber. Sobre qualquer um dos direitos que nós tratamos aqui no programa. Vocês podem também assistir esse programa pela página TVE ao vivo. Vocês entram ali na TVE ao vivo e assistem tranquilamente o programa onde vocês estiverem. Vocês podem também usar o YouTube daqui a um ou dois dias, porque lá estará o programa, essa cópia aqui, uma cópia desse programa integralmente. Assim como amanhã, às oito e quinze da manhã, esse programa estará no ar novamente para atender as pessoas que ou não puderam, ou não deu tempo de entender o que perguntaram para os advogados. Oito e quinze é a hora da nossa repetição. Tá bem? Então está. hoje eu vou conversar com o doutor Marcelo Armigliato de Jesus, que vai tratar de direito do trabalho. Olá, doutor Marcelo, tudo bem? Boa noite, Machado. Boa noite aos queridos telespectadores aí da nossa TVE, ao pessoal que nos acompanha pelo Facebook, pelo YouTube. Um boa noite especial também à nossa produção, à nossa equipe técnica. É um prazer enorme estar de volta aqui, Machado. que bom que o senhor lembrou de todas essas pessoas, doutor Marcelo, porque eu já ia lembrar, eu ia, durante o programa, eu ia fazer uma homenagem a todos, como homenagem nós temos recebido seguidamente aqui no programa. Então foi muito bom o senhor ter lembrado dessas pessoas que proporcionam a nós dois, que nós dois estejamos no ar, nesse exato momento. Eu aqui e o senhor aí no seu escritório, que é longe daqui, mas que pela internet fica lado a lado. Então, tá muito bom. Doutor Marcelo, eu gostaria que o senhor comentasse, por favor, se é verdade que nós tivemos recentemente uma lei que fixou uma compensação financeira aos profissionais e trabalhadores da saúde, da área da saúde contaminados pelo Covid-19. É verdade isso, doutor Marcelo? É verdade sim, Machado. Essa lei, ela data do final de março, início de abril, agora não me recordo muito bem, desse ano, e ela é destinada aos profissionais e trabalhadores da área da saúde que foram contaminados por esse vírus maldito, Covid-19. Essas pessoas, e desde que elas tenham ficado com alguma invalidez permanente ou mesmo falecido, a família delas terá direito, então, a uma indenização, uma indenização. E eu não vejo muita divulgação dessa lei aí. E é por isso que eu sugeri, então, que nós comentássemos essa lei hoje aqui no programa, Machado. Entenda-se por profissionais da área da saúde, aqueles tradicionais que nós já conhecemos, médicos, dentistas, enfermeiros, técnicos de enfermagem, mas nós também temos alguns que são considerados pelo Conselho Nacional de Saúde como profissionais da área da saúde, como, por exemplo, os profissionais da área de educação física, psicólogos, nós tivemos também, essa lei acrescentou também as pessoas que trabalham em estabelecimentos de saúde, como a pessoa responsável pela limpeza, a copeira, o segurança, as pessoas que trabalham em necrotérios, o coveiro. Então, todas essas pessoas, além de outras que a lei estabelece, elas são os destinatários dessa compensação financeira. Então, em que situação essa compensação financeira seria recebida, ou com a invalidez permanente, ou com o óbito dessa pessoa pelo Covid, ou por alguma complicação decorrente do Covid. Por que eu falo isso? Porque nós sabemos, os estudos ainda, na verdade, se exige mais estudos ainda para entender um pouco melhor eventuais complicações posteriores ao Covid, mas nós sabemos que uma delas é, por exemplo, a questão do, a pessoa que tem o Covid, ela tem uma probabilidade maior de ter um AVC, um coágulo, um AVC, um infarto. Então, todas as pessoas que, eventualmente, faleceram por conta do Covid, ou não, ou após o Covid, um ou dois meses depois, vieram a falecer por um infarto, por um AVC, que tem como ser relacionado diretamente com o Covid, essas pessoas são destinatárias dessa lei. E essa indenização, ela será paga da seguinte forma, uma parcela única de R$ 50 mil, para os herdeiros da pessoa que eventualmente faleceu, e também uma indenização para os filhos menores de 21 anos, ou se estiverem cursando uma faculdade, até 24 anos. E essa indenização, ela é calculada à base de R$ 10 mil por ano, até chegar aos 21 anos. Então, vamos imaginar que alguém, um médico que tenha falecido, infelizmente, pelo Covid, tenha deixado uma esposa e uma filha de 6 anos, a esposa e a filha vão receber uma cota de R$ 50 mil para ser divididas em parcelas iguais, e a filha de 6 anos, até chegar aos 21, então nós teríamos mais aí, 15 anos. Então, teria 15 anos vezes 10 mil, uma indenização complementar de R$ 150 mil para a filha. Então, essa lei 14.128 é uma lei importante, que infelizmente ela não está sendo muito divulgada, e é importante que as pessoas que eventualmente se encaixem nessa situação, procurem um advogado de sua confiança para ingressar aí com um pedido para recebimento desses valores. Aliás, doutor Marcel, tem muita coisa importante nessa história do Covid-19, que não está sendo divulgada. Então, a gente fica, eu já nem assisto mais o noticiário do Covid, porque tem tanta coisa que a gente não pode acreditar, ou que a gente acredita e depois desacredita, e uma delas é essa que o senhor fala, eu não sabia da história dessa lei. É a lei 14.128, Machado, é de fácil acesso, qualquer computador pode acessar essa lei 14.128, ela trata exatamente disso que nós falamos agora. Que bom. Então, já começamos o programa com uma boa notícia, isso é extremamente importante, porque esse programa, se é de utilidade pública, é para o público que nós estamos falando, está bem? Doutor Marcelo, o Márcio, aqui de Porto Alegre, ele diz o seguinte, trabalhei como zelador de um edifício, mas como o meu empregador não está me pagando corretamente, quero pedir demissão. Gostaria de saber se caso eu fizer isso, perderei o direito a retirar o meu fundo de garantia por tempo de serviço. Bom, Márcio, a única hipótese de, num pedido de demissão, você poder movimentar o fundo de garantia é se você já está aposentado. Por quê? Porque o aposentado, seja aposentado por idade, aposentado por tempo de contribuição, qualquer modalidade de aposentadoria, ela dá direito ao trabalhador de sacar o fundo de garantia, mesmo que tenha havido um pedido de demissão. caso contrário, Márcio, se você não estiver aposentado, aí você não poderá realmente acessar o seu fundo de garantia, não poderá movimentá-lo, justamente em função desse pedido de demissão que você fez. Agora eu te pergunto, Márcio, será que realmente é um caso, seria um caso de pedido de demissão? Porque você fala que não está recebendo corretamente algumas parcelas. Dependendo do que você não estiver recebendo corretamente, você poderia ajuizar uma ação que nós chamamos de rescisão indireta do contrato de trabalho. E aí, nesse caso, a empresa seria condenada a lhe pagar a multa de 40% do fundo e você poderia, sim, movimentar esses valores lá existentes. Então, você teria que procurar um advogado, porque dependendo daquilo que não está lhe sendo pago corretamente, seria possível ajuizar essa ação. A alternativa, também teríamos uma outra alternativa, que seria uma possibilidade de acordo com o empregador, o acordo extrajudicial, que é aquele que veio com a reforma trabalhista, e aí você faria um acordo com o seu empregador, contrataria um advogado, a empresa com o advogado dela, levaria esse acordo para homologar em juízo. Seriam essas as alternativas do Márcio. Tenho agora a pergunta de uma pessoa que pede para não ser identificada, nós estamos respeitando esse desejo dessa pessoa, mas ela pergunta o seguinte, quem trabalha como autônoma tem direito ao auxílio maternidade? Pago como autônoma para o INSS. Olha, tem direito, se você está pagando o INSS como autônoma, como contribuinte individual, você tem direito desde que, e aí tem um outro requisito, que tenha feito um número mínimo de pagamentos, que nós chamamos de carência. Para os trabalhadores autônomos, o INSS exige para o salário maternidade, no mínimo, ter havido 10 meses de carência, de pagamentos, para depois, então, poder ser acessado esse benefício. Porque isso, para evitar que uma mulher, depois de tomar conhecimento da gravidez, comece a contribuir após, então, saber da gravidez, e aí busca um benefício. Então, se colocou, a lei coloca esse requisito adicional, que seria uma carência de 10 meses para os contribuintes individuais. Não há essa mesma exigência, por exemplo, para os empregados com carteira assinada, ou mesmo empregados domésticos. Não importa, se eu tiver minha assinatura, a carteira assinada, e a pessoa engravida depois de 2, 3 meses, ela terá direito ao benefício. Por quê? Porque dos empregados não existe um número mínimo de pagamentos. Não há carência. Doutor Marcelo Armiglietto de Jesus. A próxima pergunta que eu tenho aqui é da dona Isaura, e ela mora na cidade de Canoas. Ela diz o seguinte, Faz tempos que meu patrão vem alegando que queda na arrecadação da empresa, tendo em vista a pandemia. Já demitiram 15 pessoas. Como estou entre os demitidos, fui receber minhas verbas recisórias, e o chefe do RH disse que não há dinheiro e que a empresa não tem obrigação de pagar devido à crise mundial. A dona Isaura quer saber se isso é verdade. É ou não é, doutor Marcelo? Não, não é verdade, dona Isaura. Assim, por mais triste que seja a situação de várias empresas fechando as portas, quebrando, sumindo, desaparecendo, é preciso que as pessoas saibam que, no momento em que eu resolvo abrir uma empresa e contratar um trabalhador, tudo aquilo que está na CLT adere ao meu contrato de trabalho. E nós temos lá o artigo 2º da CLT, que diz justamente isso. Os riscos do negócio são do empregador. Então, o empregador, ele assume os riscos do negócio e também os lucros. E o trabalhador, ele oferece a sua prestação de serviço, o seu trabalho, em troca de um salário, de uma certa estabilidade. Então, não há esse momento de pandemia, de crise, não é uma desculpa para não pagamento de parcelas decisórias. Caso você não tenha recebido as parcelas decisórias, a dica é que procure um advogado imediatamente, busque ingressar com uma ação, pedindo somente parcelas decisórias. Por quê? Porque essa ação vai tender a tramitar muito mais rápido, porque parcelas decisórias não há discussão a respeito. A lei impõe o seu pagamento. Então, a dica é que procure um advogado, ingresse com uma ação pedindo tão somente as parcelas decisórias que lhe são devidas. A próxima pergunta é aqui de Porto Alegre mesmo. É uma pessoa que mora, quem sabe, mora pertinho de mim ou do senhor, doutor Marcelo. A dona Glací, ela mora aqui em Porto Alegre, e diz que foi mandada embora do emprego faz mais ou menos dez dias. Até agora não foi dado baixa na minha carteira, e quero saber se tem o direito a vale-refeição desses dias, quer dizer, desde o dia que ela foi demitida até o dia que assinarem a carteira dela. Boa noite, dona Glací. Primeira situação, né? Ah, não deram baixa na sua carteira. Eu só lembro que, desde setembro de 2019, nós temos a utilização da carteira digital, e todas as empresas que são obrigadas a informar a Receita Federal através do E-Social, elas também passaram a ser obrigadas a adotar o uso da carteira de trabalho digital. Então, se você baixar o aplicativo, talvez você encontre lá a data da baixa da sua carteira direitinho, como tem que ser. Tá bom? Então, essa é a primeira dica. Em relação ao vale-refeição, certo? Aí nós vamos ter que entender o que aconteceu. Há dez dias atrás, você recebeu um aviso prévio indenizado ou um aviso prévio trabalhado? Se foi um aviso prévio indenizado, o seu contrato de trabalho encerrou naquela data. E não tem, não vai gerar mais direitos como o do vale-refeição. Então, se você recebeu um aviso prévio indenizado, não, você não tem mais direito nesses dez dias que transcorreram em relação ao vale-refeição. Porém, se lá atrás, se dez dias atrás, você recebeu um aviso prévio trabalhado e aí você continua trabalhando, aí tem que receber, né? Porque nós sabemos, já disse aqui algumas vezes, o aviso prévio, ele é contrato de trabalho. O aviso prévio trabalhado não muda nada. Os direitos e obrigações do trabalhador e do empregador, eles permanecem durante esse prazo. Doutor Marcelo Armigleto de Jesus, nós vamos fazer um breve intervalo, mas é bem breve mesmo, é só o tempo de tomar uma aguinha. A gente vai e volta. Estamos assistindo um programa Consumidor em Pauta e hoje eu estou falando de direito do trabalho. Meu convidado hoje é o doutor Marcelo Armigleto de Jesus, ele que está respondendo as perguntas sobre os direitos que vocês têm e sobre os direitos que vocês mandaram perguntar. Então, você sabe que pergunta aqui é através do nosso e-mail, que eu já vou colocar na tela aí para que vocês fiquem sabendo exatamente qual é, através do nosso WhatsApp ou através do nosso vídeo. Coloque lá o telefone na horizontal e faça uma pergunta para o nosso vídeo. Assista esse programa novamente amanhã de manhã às 8h15, com toda a tranquilidade para entender bem as respostas ao que vocês perguntaram. Doutor Marcelo Armigleto de Jesus, eu tenho aqui a pergunta da Paula e a Paula mora em Cachoeirinha. Faz mais de três anos que trabalho na mesma empresa. Sou cadeirante, motivo pelo qual venho solicitando praticamente, desde que fui admitido, um acesso mais fácil ao banheiro. Mas meu chefe diz que não fará. Minhas colegas são obrigadas a me ajudar sempre que preciso utilizar o banheiro. Pergunto se a empresa não tem obrigação de construir um acesso para cadeirante no interior da fábrica. E daí, doutor Marcelo? Olha, Paula, tem sim. Vamos lá. A lei 8.213, que trata de benefícios previdenciários, ela, no artigo 93, ela estabeleceu que para aquelas empresas com mais de 100 empregados, há uma necessidade de uma reserva de cotas para pessoas portadoras de deficiência. E essa reserva de cotas pode ser de 2% até 5%. Vai depender do número de empregados totais que essa empresa tenha. Então, assim, mais de 100 empregados é obrigação à contratação de pessoas portadoras de deficiência. Ponto. Aí nós tivemos, em 2015, também o Estatuto das Pessoas Portadoras de Deficiência, e lá é muito claro, lá estabelece que sim, que o empregador, caberá ao empregador tornar a sua empresa acessível a essas pessoas que portam algum tipo de deficiência. De modo que essa acessibilidade significa ela poder se locomover durante a empresa, por toda a empresa, acessar um banheiro, por exemplo, de maneira autônoma, de maneira independente, sem necessitar da ajuda de terceiros. Então, as empresas que não atenderem a acessibilidade, o Estatuto das Pessoas Portadoras de Deficiência, elas estão sujeitas, sim, a penalidades aplicáveis pelo Ministério Público do Trabalho, pelo Ministério da Economia, que era o antigo Ministério do Trabalho, e bastaria, então, uma denúncia. Isso é muito simples de fazer, pode ser feito até de maneira anônima pelo próprio site do Ministério Público do Trabalho aqui do Rio Grande do Sul, denúncia anônima, e você vai lá narrar a situação e, muito provavelmente, esse empregador será primeiro notificado a regularizar a situação e, se ele não regularizar essa situação, ele ficará sujeito, então, a multas e penalidades. Temos uma outra pergunta aqui, doutor Marcelo, é do Ernesto, que mora na cidade de Safucaia do Sul. Fiz um acordo no processo trabalhista que estou movendo contra a empresa no valor de R$ 20 mil. Na data, constou que o valor se referia a uma indenização por danos morais. Minha pergunta é se devo esclarecer, declarar esse valor e se ele será tributado. Aí, doutor Marcelo, dá mais um imposto de renda aqui do que outra coisa. É, mas o que acontece? Isso é muito comum, Machado. Os acordos na Justiça do Trabalho, normalmente, o fato de ele ser discriminado como um dano moral é um facilitador. Por quê? Porque sobre a indenização por danos morais, não incidiria nem imposto de renda e nem INSS. Isso não significa que o nosso amigo Ernesto não tenha que declarar esse valor recebido. Pelo contrário, se ele é um contribuinte que possui uma renda superior a R$ 28 mil, se ele tem imóveis no nome, ele vai ter, sim, que declarar esse valor, mas sobre esse valor não incidirá nenhum percentual a título de imposto de renda, porque é considerado um valor de indenização. e somente temos imposto de renda sobre valores salariais. Vamos lá para a pergunta do senhor Alfredo, que mora na cidade de Novo Hamburgo. Ouvi dizer que a contribuição salarial estava liberada, ou seja, só desconta quem quiser, deve ser a contribuição sindical. No começo desse mês, meu patrão avisou a todos os funcionários que deverão pagar a contribuição. Ele quer saber, o senhor Alfredo, lá de Novo Hamburgo, se isso está correto, doutor Marcelo. Senhor Alfredo, não, não está correto. O que nós tivemos com a reforma trabalhista, houve uma alteração do artigo 582 da CLT, e, a partir de agora, os descontos da contribuição sindical só poderão ser feitos pela empresa se expressamente autorizados pelos trabalhadores. Se não houver essa autorização individual, esse desconto não poderá ocorrer. O que acontece, tem, Machado, é que muitos sindicatos fazem as assembleias e, nas assembleias, quando fazem a Convenção Coletiva de Trabalho daquele ano, eles decidem incluir lá na Convenção Coletiva de Trabalho uma cláusula com uma autorização geral coletiva, que serviria para todos os trabalhadores. Só que essa autorização geral e coletiva, o nosso Poder Judiciário tem entendido que não, que não se presta, não pode ser feito desconto amparado numa autorização coletiva. Há necessidade de respeito à lei, há necessidade de uma autorização individual e expressa do trabalhador. Quer dizer que, para descontar aquele imposto que a gente sempre pagava, o imposto sindical, a contribuição sindical, só autorizando o sindicato a fazer esse desconto no salário da gente, é isso, doutor Marcelo? Exatamente, só expressamente autorizando. Eu não estou nem aqui entrando no mérito se a contribuição, se o sindicato deve ser fortalecido ou não, não, eu estou respondendo tecnicamente. Tecnicamente, somente poderá ser feito o desconto se houver uma anuência uma solicitação do outro trabalhador. Está bem, então, bem esclarecido. O Walter mora em Palmeiras das Missões. Primeiramente, eu gostaria de parabenizar você e sua equipe pelo excelente serviço que prestam. Minha esposa e eu somos telespectadores permanentes, não perdemos um programa. Pô, mas lá em Palmeiras das Missões, que coisa boa, rapaz. fico feliz, feliz da vida, que seu Walter e a esposa dele estejam aqui assistindo o nosso programa. Isso é muito bom. Minha dúvida é em relação à equiparação salarial, já que eu ocupo posição de liderança há 12 anos, assim como outros três colegas que comandam um grupo menor de trabalhadores. mesmo assim recebo um salário menor. Sou formado em administração e pergunto, posso solicitar equiparação salarial? Pode, doutor Marcelo? Olha, em primeiro lugar, um grande abraço para o senhor Walter, para a esposa dele, nossos telespectadores assíduos, um abração para vocês. Senhor Walter, esse é um dos temas mais complexos, mais polêmicos do nosso direito de trabalho. Por quê? Porque ele envolve uma série de requisitos. O trabalho tem que ser um trabalho de igual valor. O que é um trabalho de igual valor? Com a mesma produtividade e com a mesma perfeição técnica. O trabalho tem que ser desenvolvido no mesmo estabelecimento do empregador. O tempo de serviço, ele não pode ser, a diferença entre o tempo de serviço dele e do paradigma, não pode ser superior a quatro anos. O tempo, na mesma função, essa diferença não pode ser superior a dois anos. Então, nós temos uma série de requisitos. Inclusive, nós precisaríamos saber se a empresa possui um plano de cargos e salários, que seria um impeditivo para equiparação salarial. De modo que não tem como responder essa pergunta com os parques elementos que foram trazidos. mas procure um advogado, leve a ele esses argumentos, esses elementos e provavelmente aí você vai ter uma resposta mais objetiva e concreta para o seu caso. doutor Marcelo Armiglé de Jesus, falando em resposta mais positiva, eu gostaria mais uma vez, antes de encerrar o programa, de que o senhor lembrasse a todos sobre essa lei que saiu para o pessoal da saúde, a todos aos quais a lei abrange. Lei 14.128 estabelece uma compensação financeira para o pessoal da área da saúde que tenha tido alguma incapacidade permanente para o trabalho ou, infelizmente, tenha morrido em função do COVID. Essas pessoas poderão ter acesso a uma indenização prevista lá na lei 14.128 do final de março e início de abril desse ano. doutor Marcelo Armiglé de Jesus, tive um prazer muito grande em recebê-lo aqui nesse programa mais uma vez. O senhor sabe, eu não preciso nem repetir aqui que as portas estão sempre abertas para o senhor. Venha sempre nos visitar e nos visitar agora não dá, né? Porque a gente não pode nem ter confraria, mas o senhor venha sempre, aproveite sempre e participe sempre desse programa. Tá bom, muito obrigado, Machado. Lembrando a vocês que nesta quarta-feira eu estarei de volta aqui às seis horas da tarde e eu vou tratar de direito consumidor, porque eu não sei bem o que é, se é direito imobiliário ou direito comercial. Mas tem um consumidor em pauta nesta quarta-feira à disposição de vocês a partir das seis horas. Muito obrigado, muito boa noite e até lá. tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti